Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês as compras que eu fiz por minha casa E eu vou falar, é muita coisa, tá vendo? Muita coisa pra mostrar Eu vou tentar fazer por loja, mas eu não garanto que vai ficar bom por loja Vou começar pela Ikea Eu fui de Ikea, eu acho que tem uns dias eu fui com a minha sogra Não reparem meu cabelo, tá gente? Porque tá meio complicado as coisas aqui, vou até colocar esse piranha aqui E aí eu tava precisando de umas coisas aqui pra casa Falei, ai quer saber, eu vou trocar todos os pratos, todos os garfos Porque é muito antigo, tem coisa que a gente nem dá pra usar mais e fica aqui com o lado Então eu falei, vou comprar Ai o que eu comprei? Vamos começar por isso aqui Eu comprei esse jogo de talheres Vem 24 peças, foi R$ 9,99 E ela vem aqui, ó Não sei se dá pra mostrar Vem Colher pequena Colher de sobremesa normal Colher, garfo e faca E além disso eu comprei por R$ 1,99 Eu comprei também 4 colherzinhas pequenas e 4 garfinhos Assim, porque eu acho que garfo e colherzinha assim Principalmente pra café a gente usa muito E eu ainda tenho que comprar mais coisas Ai a gente tava andando na promoção E eu achei essa taça maravilhosa por R$ 0,50 Aqui ó R$ 0,50 Tá vendo? Eu comprei 4 dela Assim, não vou mostrar todas Porque uma só dá pra vocês verem Eu comprei 4 Ai também tava de promoção Isso aqui, eu vou mostrar pra vocês De R$ 0,49 Esse prato fundo Tá vendo? É um prato fundo normal Eu comprei 8 desse Comprei esse aqui Que é tipo um de sobremesa pra comer torta Ou bolo, alguma coisa Tava R$ 0,49 também Comprei 8 Comprei prato normal Tava R$ 0,49 Comprei 8 Comprei 8 tigelinhas dessa de cereal Ou de tute Foi R$ 0,49 E comprei esse aqui Que é tipo pra colocar salada Que eu achei muito bonito Ele foi R$ 0,99 Centos, né? R$ 0,99 E assim Eu acho que compensou, gente Porque se vocês verem os meus pratos As minhas coisas Vocês vão falar assim Não, misericórdia Tem que colocar mesmo Aí eu comprei como sempre Duas velas Maravilhosas Que eu amo essa vela É uma de maçã Tá vendo? Pra ver maçã E a outra é de frutas vermelhas Eu gosto mais dessa Porque eu acho O cheirinho dela Não é tão enjoativo Igual do outro Eu comprei uma frigideira Que tava de promoção Por R$ 2,99 Porque vocês sabem Eu não posso ver uma promoção E eu também tava precisando Trocar as frigideiras Aqui de casa Então eu comprei Por R$ 2,99 Vou colocar aqui em cima Aí eu comprei Um lenço Um Um edredom Pro Thomas Ele vem assim Ele é pra beber Ele é pra berço Ele foi R$ 17,99 E as medidas dele São R$ 110 por R$ 125 Ele é a partir de 24 meses Mas Eu uso no Thomas já E assim O Thomas tinha um Mas eu levei pra casa Da minha sala Eu falei Deixa lá Depois eu compro outro E aí eu comprei também Esse kit de berço Por Thomas Porque eu comprei um berço Pra ele Até que enfim Eu tirei ele do berço de campo E comprei um berço normal E ele vem Um Uma capa de edredom Uma capa de travesseiro E um lençol de elástico Ele foi R$ 12,99 E assim Achei que compensava mais Do que comprar separado Entendeu? Eu vou colocar aqui no chão Aí eu comprei mais esse aqui Que é porque Pra ter um extra Na verdade Aqui em casa já tem alguns Mas eu quero trocar também Porque tá mais velhinho É bom trocar Comprei esse aqui Que é essa estampazinha azul Com as coisinhas Sei lá Parece um balão Com a fruta É uma cereja Tá vendo? Ela foi R$ 4,99 E vem uma capa de Uma capa de edredom E uma capa de travesseiro Aí lá também Eu achei essa promoção Pra É Olha Pra cama de bebê Gente Eu achei Gente Eu achei Que era pra lençol De gente grande Mas não é pra capa de neném Olha R$ 2,90 Ó Que beleza R$ 2,90 Achei que era pra colocar Na cama que tem no quarto Do Thomas Mas vai ser bom, né? Um lençol a mais Um lençol não Uma capa de edredom E uma Uma capa de travesseiro a mais Beleza, hein? Deixa eu ver o que mais Que tem do Ikea aqui Ai, tem também Vocês sabem, né? Que eu sou a louca do tapete Ai, eu sou a louca do tapete Então, o que aconteceu? Comprei tapetes Eu comprei Dois tapetes dessa cor São iguais Tá? Então, vou mostrar só um Eles estavam R$ 2,50 Então, já comprei dois Comprei azul E comprei Dois rosa Porque eu amo rosa Dois da cor rosa E foi R$ 2,50 também É, deixa eu ver o que mais Eu comprei do Ikea No Ikea Acho que acabou, né? Comprei a cama do Thomas O berço do Thomas Comprei o colchão do Thomas Comprei o jogo de lençol Que ele tá usando Acho que só Acho que só Vamos pro próximo Eu fui lá na loja Caio Que quem não sabe É uma loja que tem Vários lugares da Europa E aí eu comprei Mais tapetes daquele Só que dessa vez Eu comprei da cor Vermelha Tá vendo? Ele é tipo um bordô E ele foi R$ 1,99 Comprei dois Porque eu gosto De trocar sempre Os meus tapetes E eu sou a louca do tapete Então, por favor Não me julguem Não me julguem Pro próximo Fui na Kraut Vard Desculpa E tava tendo essa promoção De dez paninhos Tá até rasgado aqui, ó Dez paninhos desses aqui De microfibra Por R$ 2,99 Então eu tava querendo Trocar os aqui de casa também Tô trocando tudo Então já trouxe Dez por R$ 2,99 Lá eu comprei Esses organizadores De R$ 1,19 cada Eu comprei deste tamanho E comprei deste tamanho Por quê? Porque eu quero guardar Meus temperos organizados Nessa partilheira aqui Eu vou guardar eles organizados Então eu trouxe dois Na cor rosa, claro E foi R$ 1,19 cada Então, assim Compensou Eu adoro Ficar com as coisas assim Mais organizadas Não parece Mas eu adoro Na crowdvatch também Eu comprei É... Esse negócio De colocar em janela Por causa dos mosquitinhos Foi R$ 0,99 Eu comprei dois Mas o outro Tá usando de apoio Pra câmera Porque o Michael Me deu uma câmera De presente Ótima câmera Ela tem 35% De optical zoom Sabe? Então ela faz Maravilhosa E eu tô apaixonada Ela vem com duas baterias E eu tô tipo assim Muito medicida Com a minha câmera Onde eu vou? Lá minha câmera Onde eu vou? Eu quero gravar as coisas Então eu já gravei um monte de coisa Mas nem sei se foi bom Porque eu não editei Porque eu tô tendo um sério problema Eu tinha... Vou parar aqui o vídeo Só um pouquinho Pra gente comentar isso aqui Eu tinha um sério problema De... Eu ter... O meu... É... O meu computador antigo Que era bom O Michael mandou arrumar E ele voltou uma merda Não consegui editar os vídeos No computador Porque ele tava muito lento E a gravação Ficava travando Aí o que que acontecia? Fui e comprei um iMac Aí comprei um iMac E tal Não sei o que Não sei o que Eu tava com pouco dinheiro Então eu juntei Trabalhei E eu mesmo comprei Tipo, fiquei muito feliz Comprei o iMac Só que o iMac Ele não é novo Então, tipo assim É... Eu tenho que tentar atualizar ele Eu não sei atualizar bem Porém Eu não consigo baixar O meu editor de vídeo Porque fala que Não é... Não tá atualizado Então, assim Eu não sei mais o que que eu faço E os outros que eu acho Tem marca d'água Mas, então Eu vou colocar a marca d'água Eu não tô nem aí Tá? Vocês me perdoam por isso Mas é porque eu tô passando por um problema muito grande Não é grande não Nossa, quem vê isso Achei que, tipo Menino inútil Mas, enfim Vamos continuar Porque senão eu só vou falar merda Aí o que que acontece É... Fui na Seima E na Seima Eu comprei bastante coisa Eu vou começar por isso aqui Na Seima Eu comprei É... Dois desse Porque só tinha dois E ele foi 75 cents cada Tá vendo? 75 cents Aqui É pra fazer É suplat, né? Pra fazer mesa posta Eu comprei esse aqui Que eu achei maravilhoso Eu queria que tivesse mais Mas não tinha É... Comprei quatro desse aqui Que essa estampa Meio grega Eu acho maravilhosa Essa estampa Tá vendo? Ele também foi 75 cents Tá aqui no preço 75 cents Comprei quatro Que tava tendo promoção, né? Aqui em julho É... Tem muita promoção nas lojas Aí eu comprei Essas duas latas de pasta Elas foram 75 cents cada Essa aqui é pra colocar Espaguete E essa aqui é pra colocar Qualquer outro tipo de pasta Que você queira Tava precisando Então comprei Porque meus espaguete Ficam assim, ó Saindo da embalagem Aí eu comprei Esse at home Que é pra você abrir Eu sou muito assim Com cheiro Então eu comprei Esse aqui Que ele é umas bolinhas Tipo Gelecas E aí ele foi Um euro E aí Lá na Zema Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Lá na Zema Eu também comprei Almofadas Olha aqui Olha aqui, gente Eu comprei Essa cor Comprei duas Na verdade Dessa E foi um euro Tá vendo? Eu vou colocar Na minha cama Comprei uma rosa Que é o quarto da Valentina Você sabe que eu tô montando O quarto dela aqui Tô esperando reformar Foi um euro E comprei essa aqui Também Que é pra colocar Na minha cama Que também foi um euro Essa aqui eu comprei duas Essa aqui eu comprei uma E essa aqui eu comprei uma Tava todo quatro Almoçadas, né? Aí Eu tava lá na Action Já tá acabando Eu prometo Eu fui na Action E na Action Eu comprei difusores Porque eu gosto muito De deixar difusores No banheiro No quarto Aí eu comprei Esse de lavanda Pro banheiro Comprei Esse first time Pra sala Porque eu achei ele maravilhoso Dá assim Um Estação de represtância E comprei Esse de rosa O Adan Era assim E comprei Esse de rosa Pro meu quarto E eles foram 99 centos Cada um Então tipo assim Até agora O que eu comprei de novo Pra minha casa Foi isso Porque Eu não sei Não quero que vocês pensem assim Que ai Eu sou consumista Mas realmente Eu sou um pouco consumista Mas é porque Tem muita coisa antiga Na minha casa E eu tô realmente Precisando trocar Então eu já aproveitei E já Aproveitei Já, né? Tô Fazendo um limpo Eu vou jogar as coisas fora As coisas assim Igual Garves Essas coisas Vou doar pra quem precisa Prato também Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E me desculpem Por ficar tanto tempo Sem postar vídeo Mas minha vida Dá uma correria Pra mim gravar esse vídeo Eu tô descabelada E de pijama ainda Mas eu espero que vocês Me desculpem Amo vocês E fiquem com Deus Tá bom? Beijinhos Tchau, tchau